Pedatina! Pedatina! Olha lá, né? Abaça, dai! Olha lá, velho! A gente paga essa câmera, porquê, né? Vé, eu não tava! Eu... Eu tenho um gato aqui, mas é obrigado! Vé, eu tô virando, olha lá, né? Mano, como é que você vai com ela? Pera aí, você não está em pé, né? Eu coloquei aqui, eu acho que não está em pé, né? Eu acho que não está em pé, cara, né?